Bom, meninas, aqui tem carne moída, temperada, pra fazer bolinhas, almônica, tá bom? Só que eu não sei se vai ser assado ou se vai ser frito. Então, vamos lá. Vai precisar de uma assadeira. Então, você vai ir colocando as bolinhas. A carne moída foi temperada com pimenta, alho, cebola triturada. Põe aí o tempero que você gostar. Pode fazer grande, fazer pequena. Tem cebolinha verde aqui também. Não tem nada aqui, menina. Não tem farinha, não tem nada, viu? Não tem nada aqui. Tá bom? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer, fiz um pouco aqui e depois eu já volto aqui e mostro pra vocês, tá certo? Vou terminar de fazer esse restinho e já volto. Então, vamos lá. Ó, meninas. Então, deu esse tanto aqui. Aqui tem mais ou menos, é, dois quilos de carne. Muita. Não rende muito, né? Se você gostou, é só curtir e comentar. Tchau. 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 Tchau.